E aí E aí E aí Decidi tá voltando a gravar com a webcam Cês lembra que eu avisei Eu avisei quando eu revelei meu rosto que ia arrumar o quarto E ó Agora eu arrumei Enfim mano, nesse vídeo como vocês viram no título Eu vou tá mostrando Os easter eggs da 3D Island Do Jailbreak, beleza? Então Pra gente mostrar Os easter eggs a gente tem que ir pra 3D Island Ó a transição Ó a transição Mas que merda Rapaz, olha o que eu achei aqui Rapaz, olha esse indivíduo Ih Meu Deus, o cara não tem booting Véi Bora pra ter, bora 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 Vou fazer um clipe aqui pra vocês Pra vocês fazerem edit ó Fazer o meme lá, bye bye Miu miu Pronto Pronto Cara Eu odeio esse meu microfone Que eu vou ter que tá falando aqui meio perto Cês acham que eu corto esse meu cabelo? Que tá muito grande né? Ah eu não vou cortar não, eu vou cortar Acho que eu vou ter que tirar o webcam mano Ou eu vou ter que falar assim velho Porque... Tá feio né? Tá tudo estourado a luz Eita meu Deus Beleza mano Antes de começar aqui Eu só quero tá avisando que eu tô com Um Carbonara e um Powerone aqui Quem quiser tá trocando comigo, tá? Eu aceito especificamente na Cryo Capsule, tá? Enfim, vamos logo mostrar o easter egg Ah não cara, começou a chover mano Abre, sai daqui Vai embora Enfim mano, vamos tá mostrando aqui o easter egg Esse easter egg que eu vou tá mostrando aqui Que foi o inscrito que me falou Se eu tá conseguindo achar o nick dele Eu vou tá deixando aí na tela Mas eu... Eu não... Não lembro assim de cabeça Então vamos tá mostrando aqui Se eu não me engano... Ah lembrei, lembrei Beleza, é vindo por aqui ó Desculpa se o vídeo estiver lagando velho Vou tentar melhorar isso nas próximas coisas Não foi porque eu baixei um negócio aí Que os cara tava falando Blox Trap mano Negó... Caraca eu vou malucar a check aí Um Blox Trap aí mano Esse cara falou pra eu baixar Só que eu acho que não... Vai tá sendo muito favorável pra mim quando eu gravar né Como vocês podem ver Tá lagando Inclusive eu acho que eu vou tirar Durante a gravação velho Porque eu não tô curtindo não Porque meu PC não tá tancando Roblox É isso Vamos ver o que esse cara quer velho Vamos ver O cara me perseguiu O cara me perseguiu Isso é louco Beleza Eu tirei onda aqui com a cara do cara O cara tava pedindo um... Ó eu falei check Ele tava pedindo a noob e funiture Aí eu falei que queria check Só pra tirar onda mesmo Mas enfim Tem esse easter egg aqui ó velho Que é aquele cara lá do meme Todo mundo conhece né Aquele... O primeiro meme que fica aqui perto daquele... Meme não Primeiro easter egg que fica perto daquele... Outro easter egg que eu vou mostrar agora também Que eu já mostrei em outro vídeo Eu vou tá mostrando esse mais uma vez né Caraca boneco Mas como é que o boneco consegue ser tão competente Enfim doido Aqui tá outro easter egg que é esse globo velho Eu não faço ideia ou uma explicação disso Não sei que merda é essa Mas é literalmente um globo Com esse infinito aqui ó Muito louco Louco demais isso aqui Aí ó esse aí é o easter egg Mano eu vou desistar Vou desinstalar esse bloc easter egg Pera aí Mano voltei agora mano Voltei aqui depois que eu gravei tudo cara Que eu gravei easter egg tudo E meu PC sem querer eu desliguei mano Eu tava mexendo na webcam sem querer eu desliguei E mano não vou aparecer no final com webcam cara Porque eu... Na moral na moral Perdi... Ah tô com preguiça de botar webcam aqui de novo Posicionar tudo Enfim bora logo aqui pros easter eggs Beleza eu mostrei aquele ali E o daqui vão tá mostrando esse aqui Que é a Hypno ó Esse aqui não é tão difícil de se ver né Então vamos tá indo pro próximo também Que é uma roda também Eu tava mostrando aqui Tem a Hypno e a roda Spinner né Que eu creio que vocês conheçam Que foi quando tava a febre lá do Spinner em 2017 Que lançou Não lembro se foi em 2017 que lançou Mas lançou essa rinha aqui ó E tá aí ela também Tem um aqui também que mano Que lançou Há não muito tempo Que é esse buraco Olha Esse buraco bem daora Achei bem top essa caverna aqui cara ó Modo daora mano Aí você atravessa aqui ó Aí sai desse lado aqui Tem outro também que... Caraca tem esse aqui também ó Que top Tem esse trofé aqui também do Blox Award Que não é tão antigo né Esse aqui tem desde que lançou o Sonomiga Não desde que lançou não né Mas tipo Lançou no ano que lançou Astrid No caso 2022 E tem aqui em cima o mapa também Que eu lembro que lançou junto com essa ponte aí Eu lembro que foi na época que lançou o Javelin Aí lançou isso aqui também ó Tem um mapa aí ó E também tem mano Uma ilha aqui que é Vocês sabem aí que tá no título Que é o Stereg Brasileiro aqui do... Do Jailbreak né Você lembra que teve um Stereg Brasileiro também Quando... Quando lançou o... O UFO né Lá na atualização do Javelin Também lançou aqui na Astrid né Que é bem ali ó Bem ali Essa ilha aqui Eu não sei se esse vídeo vai ficar muito longo Se não ficar também Então né aí Vai assim mesmo Enfim tá aqui a ilha ó Que parece muito o continente do Brasil velho ó Vou posicionar aqui e vou colocar A foto do mapa aqui do lado direito Pra vocês comparar ó Vê se não lembra muito velho Se o Azimo fez sem querer eu não sei Mas ficou muito parecido Com o continente aqui do Brasil mano Ficou bem parecido velho Vocês moram em que região mano? Comenta aí Vocês moram... Aqui por baixo Aqui por cima Eu moro aqui ó velho Eu moro por aqui ó Nessa região aqui Enfim mano Esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do mosteiro de Stereg Aqui da Trade Island E comenta aí Se vocês querem que eu grave mais Westbound Ou Wild West mano Que eu tô gostando bastante desses jogos E é isso aí mano Deixa o like e se inscreve Rumo a 2k hein Porque 2k vai ter um evento top tá? E é isso aí Falou E é isso aí